E Êxodo 20, ele fala sobre os Dez Mandamentos, que são um clássico. Os Dez Mandamentos, eles vão dar um apontamento sobre como o povo de Deus deve viver naquele momento. Há muitas pessoas que dizem que eles estão ultrapassados, que eles não devem mais ser vividos, que eles devem ser completamente abandonados, mas isso não é verdade. Os princípios dos Dez Mandamentos devem permanecer ativos na minha e na sua vida ainda hoje. Se você estudar Mateus, a partir do capítulo 5, o Sermão da Montanha, nós vamos ver o Senhor Jesus nos ensinando uma série de coisas. E dentre esse ensino, muito desse ensino deriva dos princípios estabelecidos nos Dez Mandamentos. Então é muito importante que eu e você tenhamos a perspectiva correta sobre o que ele significa. Amém? Então fique comigo, que nós estamos quase acabando e eu tenho certeza que você vai aprender muito. Lembrando que você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação, faz com que o YouTube torne essa mensagem ainda mais conhecida. Se quiser, você pode se tornar membro, clicando no botão Seja Membro, ter acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo, a gravação dessa live. E se quiser, me siga lá no Instagram, arroba DiegoNascimento316. E vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2 está escrito o seguinte. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É muito importante nós entendermos a intenção, o objetivo do Senhor Deus no estabelecimento dos 10 mandamentos. E aqui há um comentário que eu peguei um trecho para ler com vocês, que eu achei muito esclarecedor. E diz assim, comentarista. Um dos grandes eventos da história de Israel, e talvez da história de toda a humanidade, é a entrega da lei. A lei não foi dada para que os israelitas, ao guardá-la, pudessem alcançar a justiça, como vemos em Romanos 3.20 e Gálatas 3.11. Uma posição justa ou justificação diante de Deus sempre foi apenas pela fé ou confiança em Deus. A lei funcionou para mostrar aos israelitas sua pecaminosidade, em contraste com os padrões de santidade e justiça de Deus, e para condenar a humanidade. É muito importante eu e você entendermos isso, que nunca foi o objetivo da lei nos justificar. O objetivo da lei, como diz Paulo lá em Romanos, foi mostrar a nossa limitação, a nossa pecaminosidade. Porque Abraão já foi justificado pela fé. Nós sempre fomos justificados pela fé. Aqui no meio do caminho houve aí uma confusão com relação a isso. Mas como ele diz aqui no comentário, nunca foi o objetivo da lei nos justificar. Dito isso, vamos ver a importância dos Dez Mandamentos. Ainda no comentário ele diz o seguinte, Os Dez Mandamentos, o centro de todas as leis religiosas e civis de Israel, tem duas partes. Os primeiros quatro mandamentos dizem respeito ao relacionamento dos israelitas com Deus. E os outros seis tratam das relações sociais dentro da comunidade da aliança. Ou seja, nos Dez Mandamentos nós vemos o Senhor Deus trabalhando a integralidade do ser humano. Tanto no nosso relacionamento com Ele, nos quatro primeiros, como no relacionamento com o próximo, nos seis últimos. E nós vamos ver aqui, de uma forma breve, como cada um destes mandamentos se aplicaria à nossa vida e os seus princípios. No versículo 3, por exemplo, ele diz, Não terás outros deuses além de mim. Tratando sobre a nossa religião, sobre o nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus deve ser o único Deus, o Pai de Jesus Cristo. Não terás outros deuses além de mim. E aqui ele não está tratando apenas de divindades, mas ele está tratando também de coisas. Qualquer outra coisa que venha tomar o lugar de Deus na sua vida, ou dividir o lugar de Deus no seu coração, deve ser retirado, deve ser expulso. Não terás outros deuses além de mim. O Senhor nosso Deus deve ser único em nosso coração. Versículo 4, Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Isso se refere à adoração. E você não podemos adorar a coisas. E você não podemos adorar a nenhum outro ser. E você não podemos adorar a nenhuma outra representação. Ou fazer uma representação para adorar. O Senhor nosso Deus, ele diz aqui, o segundo mandamento, Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, a nossa adoração deve ser exclusiva a ele. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. O nosso culto deve ser ao Senhor Deus. Não podemos cultuar o nosso próprio corpo. Não podemos cultuar os nossos próprios prazeres. Não podemos cultuar os nossos bens, o nosso dinheiro. Não podemos cultuar os nossos filhos. Há muitos pais que cultuam os seus filhos. Então, perceba que é muito interessante você entender o princípio por trás de cada um dos mandamentos. Religião, adoração, culto. Muitas vezes você e eu dizemos, ah não, Deus é o nosso Deus. O Senhor Deus é o Senhor da minha vida. Mas cultuamos a coisas. Somos tão fúteis. Há pessoas que cultuam o seu corpo, as formas do seu corpo, a roupa que veste o seu corpo. Enfim, você e eu precisamos estar atentos a isso. Versículo 7. Reverência Ter cuidado É tratar o nome do Senhor Deus com reverência. Há muitas pessoas que tratam o nome do Senhor Deus ou o chamam com descaso, com desprezo. Não tem a menor reverência, o menor amor, o menor cuidado, a menor reverência ao nome do Senhor Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Não tratá-lo como um nome comum. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. A administração do tempo, priorizando a Deus. O sábado aqui, o princípio do sábado, como nós já vimos, é o consagrar a Deus um dia para a adoração. Para estar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos, aprendendo a sua palavra. Em relacionamento, em comunhão com sua família, com seus filhos. Há pessoas, há cristãos que só vivem para trabalhar. Trabalham todos os dias da semana. Nunca para. Quer crescer na fé? Não é possível. Quebrando o princípio do descanso, ninguém consegue crescer em Jesus de forma eficaz. A administração do tempo é colocada aqui nos 10 mandamentos. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá cuidado com a família. Honre seu pai, honre sua mãe. Há pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus. Mas que desonram seus pais. Não se importam com seus pais. Desobedecem-nos, desonram-nos. E você precisamos honrar nossos pais. E você precisamos ter zelo pela vida deles. Honrando-os, amando-os. E quando nós fazemos isso? Quando obedecemos a Deus, quando amamos a Deus. Quando não somos, quando não os subjugamos financeiramente. Há muitos filhos e muitas filhas que subjugam, que sugam seus pais financeiramente a todo custo. Os pais não conseguem ter paz na sua velhice, porque o filho, a filha, se tornou adulta, mas continua financeiramente dependente deles. Os pais, na velhice que deveriam estar descansando, não conseguem. Porque os filhos não conseguiram desvencilhar-se deles nesse sentido. Honre seu pai e sua mãe fazendo com que eles tenham uma velhice pacífica, não dando a eles trabalho em nenhum momento. Não matarás. Não precisa nem falar muito. E você não pode tirar a vida de outras pessoas, de outros seres humanos, sobre qualquer circunstância. É claro que existem outras circunstâncias excepcionais, como, por exemplo, a ilegítima defesa, que a própria Constituição Brasileira garante o direito. Mas, fora isso, que não seja intencional, nós não podemos tirar a vida de um outro ser humano. E talvez você fale, sim, mas há países que tiram a vida de outro ser humano. Ou o policial, no exercício do seu serviço, que tira a vida do outro ser humano. Ou o soldado, enfim. E aí? Mas aí já é um outro aspecto. Aqui é o tratamento civil. E como civil, eu e você não podemos tirar a vida de ninguém. Nós vamos estudar em Êxodo 21, no estabelecimento das leis, que aí sim, os magistrados, é dada essa liberdade. Não adulterarás. Não podemos trair o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Não podemos ser infiéis. Devemos tratá-los com fidelidade. Devemos ser leais a eles. Devemos tratá-los com o nosso amor. E esse adultério aqui não é apenas o deitar-se com outro parceiro ou parceira. Mas é também o não ser escravo da pornografia. É o não ser escravo dos maus costumes. É o ter uma vida sexual sabia. Versículo 15. Não furtarás. Aí você não podemos roubar. Não podemos. Nós precisamos. Nós devemos. Temos o dever de trabalhar dentro da legalidade. E aqui eu e você precisamos estar atentos à pirataria. Há muitos cristãos que não se atém a esse mandamento. A essa parte do mandamento. Eles acham que furtar é apenas você ir lá e saquear a carteira ou os bens ou enfim. É só você ir lá arrombar um banco ou o cofre da pessoa. Não. Quando você está pirateando, você está roubando pessoas. Você está roubando direitos autorais. Você está roubando. Aquela pessoa não está recebendo pelo que ela pagou e tanto se esforçou para produzir. Aí você diz. Ah, mas eles estão ganhando muito. Estão ganhando. Enfim, isso aí já não entra no critério. Não furtarás. Não trabalhe com pirataria. Trabalhe dentro da legalidade. Versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. Sempre fale a verdade. Não levante falso testemunho contra o seu próximo. Nós vemos muito isso na internet. Eu vejo muito isso na internet. Quem é produtor de conteúdo vê isso constantemente. Pessoas que nem conhecem você, já lhe chamando de filho do diabo, já falando mal sobre você, sobre a intenção do seu coração. E isso é deturpar exatamente essa parte do mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com o que você diz com as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com a forma com que você trata o próximo com suas palavras. É muito importante que você tenha cuidado com isso. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não podemos ser invejosos. Ao contrário de Getro, que se alegrou com a vitória de Moisés, há muitas pessoas que ficam tristes quando nós crescemos, quando você cresce, quando eu cresço. E eu e você devemos ser as pessoas que se alegram com a alegria dos outros, com o crescimento dos outros. Infelizmente há muitos cristãos que estão cobiçando a vida do próximo, principalmente com essa coisa das redes sociais. Ele fica lá no Instagram, ela fica lá no Instagram vendo a vida dos outros e dizem Ah, meu Deus, ela tem a vida perfeita, ela tem a vida perfeita. Como eu queria ter essa vida. Cuidado. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem os seus servos ou servas, não cobiçarás. O Senhor Deus quer abençoar você, quer abençoar mim, quer nos fazer crescer e nós não precisamos ser invejosos para isso. Resumindo, os 10 mandamentos são riquíssimos e não tem como eu falar sobre tudo aqui, tá? 10 minutos. Não tem como eu falar sobre a profundidade, a riqueza dos 10 mandamentos em 10 minutos. Isso aqui é só um apanhado geral. Se você quiser conhecer mais sobre os 10 mandamentos, tem mais conteúdo no jesuseabibblia.com Você pode acessar lá e pesquisar. Você vai poder se aprofundar mais, ler livros sobre o assunto. Enfim, aqui é só uma forma de nós termos um apanhado geral. Certo? 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 Tchau.